Fala rapaziada do Loud Free Fire Hoje eu tô aqui com meus mano Fala Cauã Vizão é metrópico Ai Fala Cronos Vizão rapaziada Fala rapaziada No vídeo de hoje Colocamos 3 CPT na ranqueada Cada um passando sua call Qual será que vai ser a melhor? Será que o zoom vai dar certo? Será que não vai dar certo? Posso ver quem vai sobreviver até o final né A melhor call É o Guia Vai ser até um ponto Então rapaziada Assista o vídeo Deixa o likezão Comenta aí se você gostou ou não E vamos pro vídeo Valeu Fui! Ai Esquece Vai pular Vai pular com uma pesada Bora de azul mano Ah eu pulei Bora de azul Vai vai de área azul também Ninguém aqui Ah não tem um caramba Tem mesmo Em cima de mim tem Olha a posição Olha lá Passando o meio da pé Estou subindo aqui Caraca Eu deitei um aqui em cima Será que vai salvar? Caraca Eu salvou na troia Será que o que tá falido? Vai subir Olha aí ó Essa manitira Na torrezinha aí Cronos Do lado direito Em cima Deitou de cima O moleque Vai ter muito cara Pega a drago Matar e matar E matar Carinha assim Na pedra Não acabou Pra aqui né Cara aqui Não vou voltar nada Até eu vou voltar Já mato todo mundo Matei nada Já saiu nada Eu acho que o cara Só vou na minha frente Tá na guarita agora Tá bom meu bagulho aí Tá Vou brotar Vou brotar Tá aí Tá gigante Vá 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 O cara salvando O cara salvando aqui Em ship Vamos amassa Esse cara aqui Caraca O cara salvou ainda Que p*** é essa Já correu ainda Que isso rapaz Essa carapina aqui Rapaz Júnior com todos Pra chorar aqui Só na altura Do bigode Esquece Caraca O cara salvando aí Aí Ó Cronos Ah É o clock tower Longe pra c*** Vou provar Porque vai salvar Todo mundo Seus as kills Sem cá Vou se tomar Só um malato Motação do homem De cair Pima E pra catu E matar os caras Deu certo Tá vendo Cara Tem cara Que Eu não me vejo Vou pegar um Fib E vou ir É só Só no coco Jota É só coco Baminando É Cara É É É Ah Matou aqui Matou aqui É Caraca Agora Vai Corre Surreal Isso Ó Ó Minha Zera Cadá Dovo Velho Mano Vai Velho Acho que é Mais cara Por aqui Minha Vista É Mais cara Matei Sapa Meu Deus Meu Deus Vai cair Minha Vai cair Caramba Sai me Trampando Pai Meu Deus Não Pai Conheci Ela Kis Kis Sinistra Kis 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 Quem viu, ouviu. Deixou com 10 de vida, saiu me trancando que nem é maluco. O bagulho aqui foi sincero. Que barulhinho. Morreu. Tá ficando de novo. Ah, Pajé morreu agora pra mim, mano. Salvaram o Pajé. O Pajé morreu de novo. Morreu. Coitado do Pajé, mano. Morreu duas vezes. Sam, votação do gás aqui do homem. A gente tá vendo, né? Gás, pá, 8 kills. Já pega a visão. O homem ali também não para. Deixa eu ver. Ele tá aqui, Jacão. Coloca aqui. Opa, rapá. Vamos lá. Não, morreu. Quebra, pô. Vem, 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 pô. R$ 51. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou. Tem eu, tem eu, tem eu. E, editor, bota na minha câmera. Já salva o pai em bim aí, Johnny. Vai salvar o pai. Ritinho. É só coco, filho. Parou pra atirar na fera e esquece. Vai matar o X1 até agora, velho. É barrigo, desde quando eu morri. É só correr, né? Calma aí. Calma aí, X1. Não, véi. Tava de barra. Tava de barra, de barra, de barra. Tava de barra, de barra, de barra. Tava com a barra, de barra, de barra. Tava de barra, de barra. Tava de barra, de barra, de barra. Tava de barra, de barra, de barra. Que merda. Salvar eu agora. Vou matar o Kriam. Matou tu, vou lá vir da tua morte. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Matou no gás ainda. Tava de barra, desse cara. Vou salvar o Kriam. Matou sem moeda, sem nada. Só pra salvar mais não. E aí já deu lá. Dá pra comprar, dá pra comprar. Mas tá bom, matei muito. Dei aulas ali, tem que fazer um final pra ver se eu ganha o X1. Mata matador, pô. A fera. A fera ontem, né? LBF que matou seis em uma partida. A besta bruxa. Caraca, muito vivo. Vai bater de frente aqui, que os amigos aqui já já. Valeu? Falei que ia bater de frente quanto. Vou matar só quatro, filho. Calma, eu derrubei dois ali morrindo. Peguei aqui. Aqui é só lançar na boca. Fica. Tá bravo. Vai, ó. Caraca, mano, não. O que ele mata agora? Caraca, tem ninguém aqui não. Só porque o homem tá com a cara assim que se... Ele tá lá em B, mano. Certes absolutos. Eu acho. Vai ficar um. Aí tá um. Não, eu tenho um bigodinho. Eita. 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 Eita, highlight. É o homem do highlight, né? SBD, gelo, bá, bá. É doida. Que isso, opa? Tá passando a pé. Rapaziadinha, que foi essa partida, irmão? Tu é doido. Eu amassou agora. Fiquei até platina. Platina, creio. Rapaziadinha, o vídeo foi esse aí, mano. Jogam só os capitão aí. Vocês viram que a gente é muito atrasado. Cada um de um lado do mapa. Então, capitão, é isso aí. Tamo junto, hein? Tchau, tchau. Tchau.